Hello, cheirosos! E bora de vídeo novo com um tema que eu amo, que são perfumes com rosas, isso mesmo. Separei aqui pra vocês perfumes inspirados, contratipos, de marcas variadas, que são perfumes muito queridos, perfumes que eu já testei, que eu já comparei com os originais, que eu super aprovo. Perfumes todos que têm uma rosa ou de fundo, ou uma rosa de saída, mas todos eles têm uma rosa pronunciada, né? Então eu espero muito que vocês curtam aqui este vídeo, são perfumes, assim, realmente de muita qualidade, tá? Por isso que eu resolvi selecionar todos eles aqui pra vocês, pra quem curte rosas. Alguns aqui têm uma rosa mais aveludada, outros têm uma rosa mais alegre, mais frutadinha, né? Uma rosa mais docinha, outros algo mais natural mesmo. Então vai ter pra todos os gostos aqui de quem curte rosas, assim como eu. Então eu espero muito que vocês curtam aí. Já vão se inscrevendo no canal, quem não estiver inscrito ainda, ativando o sininho também, assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, você já recebe lá, que tem vídeo pra assistir. Meu Instagram tá sempre aqui embaixo, arroba Thaís Pimentel Oficial. Vão lá também me acompanhar no Instagram, por lá falamos sempre sobre perfumaria, tá? Então olha só, gente, deu um total de 3, 4, 5, deu 7 fragrâncias aqui. Uma delas tem até hidratante, pra quem curte a hidratante, acho que vai gostar da dica. Então vou começar com o primeiro, que é da Parfum, que é inspirado no Idouli de Lancome. Eu estou falando do Idouli, né, deles. O frasco de 100ml deles vem assim, tá? E a Parfum, né, como sempre, eu sempre falo da Parfum aqui pra vocês, perfumes de qualidade, perfumes que são muito parecidos, são muito fiéis, mas eles também são perfumes de muita qualidade, sabe? Todas as fragrâncias aqui, nada sintéticas e nada alcoólicas, porque isso acaba, a gente acaba perdendo um pouquinho, né, quando tem uma saída ou muito sintética ou muito alcoólica, e não é o caso de nenhum deles aqui. E o Idouli tem uma mistura de rosas com pera, que torna ele com uma rosa mais delicada, com uma rosa mais natural. A versão da Parfum, eu diria que ela é um tiquinho mais adocicada, então pra quem acha que, de repente, o Idouli é aquele floral muito fresquinho, né, com certeza vai curtir essa inspiração aqui da Parfum. Ele tem um andamento maravilhoso na pele, dura o dia todo, tranquilamente, e ele tem essa rosa aparecida com esse fundo, sabe, levemente doce, assim. Então, com certeza, um dos meus queridos lá da Parfum, né, inspirado no Idouli, o Idouli também é um perfume que eu amo, tá? Tem vídeo só dele aí no canal pra vocês, tem um cupom de desconto lá na Parfum, então eu deixo pra vocês aí, mas o Idouli é um dos que eu amo, assim, com rosas, tá? O próximo é o F41, e agora estou falando de Primacial. E o F41 é inspirado no Jador, e esse Jador aqui tá um Jador maravilhoso, ele tá muito parecido com o Jador na versão Eau de Parfum, que, na minha opinião, tem um jasmin misturado com rosa muito pronunciado, tá, gente? E aqui o floral dele tá bem pronunciado. A Primacial conseguiu fazer um perfume marcante, com flores pronunciadas aqui, que chamam a atenção, e aqui os destaques vão pra rosa e para o jasmin, tá? Jador é um perfume que eu acho extremamente elegante, versátil, muito feminino, um perfume alegre, que te põe pra cima, e a versão da Primacial, ela tá redondinha, assim como o Jador eau de Parfum mesmo, com aquela potência, né, que tem o Eau de Parfum, misturado com esse lado floral, que eu achei muito maravilhoso, tá, gente? Então, F41 fica a dica aí pra vocês, pra quem curte jasmin também, vai amar essa versão da Primacial aqui. Próximo, agora eu vou falar da Eden, e o perfume que eu amo lá da Eden, que eu acho que tem, assim, uma rosa super pronunciada e maravilhosa também, que já é de um perfume descontinuado, né? É o número 35, inspirado no Miss Dior, na versão Eau de Toilet, de 2013, que já não tem mais pra vender. É o meu Miss Dior Eau de Toilet favorito, ele não tem nada a ver com o Miss Dior que é vendido hoje, tá, gente? Isso daqui é uma versão mais fresca, que tem um patchouli mais aparente, aqui também tem uma rosa muito maravilhosa, e aqui eu diria que é uma rosa delicada, uma rosa novinha, uma rosa como se ela fosse cor de rosa clara, sabe? Assim que eu sinto o cheirinho dela. E essa versão da Primacial tá muito maravilhosa, tá muito delicado, pra quem gosta de Miss Dior Blooming Bouquet também vai amar essa inspiração aqui, porque ele segue toda aquela vibe do Miss Dior Eau de Toilet com muita floralidade, sabe? Então não posso deixar de recomendar isso daqui pra vocês, que é o 35. O gancho que eu deixo aqui, né, a dica que eu deixo aqui extra é o hidratante dele, a Eden também faz o hidratante do Miss Dior, e aí usando os dois em conjunto fica maravilhoso, a floralidade dele é muito aparente aqui. É um perfume pra quem gosta mesmo de rosas frescas, tá, gente? Praticamente nada doce esse perfume aqui, perfume pra usar o ano todo, e eu acho ele um perfume muito jovem também. Lembrando, tá, que a Eden tem loja física, sempre falo isso pra vocês aqui, né, tem no Shopping Penha, tem também no Shopping Metro Itaquera, que é a loja nova, então quem puder comparecer, quem puder aparecer lá nas lojas da Eden e testar essas fragrâncias aqui, eu tenho certeza que vocês vão amar. E essa versão do Miss Dior a gente não encontra mais, tá? Então é a minha versão preferida, não tem jeito, uma pena ter sido descontinuada, mas a Eden tem essa inspiração que tá muito, muito maravilhosa, tá, gente? O próximo é um perfume inspirado num perfume de nicho, que eu diria que ele é a rosa pura, digamos assim, tá? E eu estou falando do Lina da Parfum, que é inspirado no Delina da Parfum de Marli, né, que aí a gente já vai pegar pra uma rosa mais suculenta, mais incensada, um perfume levemente cremoso, um perfume que chama muita atenção, que dura o dia todo na pele essa fragrância aqui. É uma fragrância que só sai quando você lava mesmo, porque ele tem uma duração muito boa na pele. Um perfume que chama atenção, que normalmente rende muitos elogios, tem que gostar de rosa, tem que gostar de peônia, ele tem um fundo bem cremosinho, levemente incensado, assim, marcante pra pele, sabe? Em alguns momentos ele lembra até um pouco de um sabonete com rosas, assim, mas mais cremoso e mais marcante, tá, gente? Então, ele tem uma potência muito boa essa fragrância aqui, ele tá muito idêntico ao Delina, tá, gente? Eu fico, assim, encantada com essas inspirações tão redondinhas. E o Lina, eu indico pra vocês, assim, de olhos fechados, é inspiração maravilhosa no Delina na versão tradicional, tá? Então, pra aquela rosa mais fechada, mais cremosa, sabe? Aquela rosa elegantona, perfume de ano inteiro também esse daqui. Próximo já é um perfume que tem uma rosa muito alegre, muito jovial, mas ela é uma rosa vermelhinha, assim, tá? E eu estou falando do F285, inspirado no Tommy Girl, gente. Eu acho o Tommy Girl um perfume super jovem, um perfume muito, que, tipo, é muito pra cima, que lembra festa, que lembra comemoração, um perfume alegre pra usar no dia a dia, um perfume que dá pra usar pra ir pra faculdade, que dá pra trabalhar, sabe? E essa inspiração da Primacial aqui, ela tá muito maravilhosa. Já falei dessa inspiração em alguns vídeos aí, mas eu não cheguei a fazer resenha só dele, não. Foram vídeos de alguns florais que eu coloquei ele. E Tommy Girl, né, gente, eu diria que é aquele perfume clássico, realmente, né, da Tommy, com essa rosa vermelha, mas, ao mesmo tempo, com muita alegria. Ele não é nada talcado, não é nada vintage, pelo contrário, eu achei ele um perfume super atual, um perfume super moderno, sabe? E a Primacial conseguiu trazer essa rosa aqui pra dentro, né? Aquela rosa vermelhinha, alegre, marcante, mas muito jovem, muito alegre. Então, tenho certeza que quem curte a Tommy Girl, quem tem curiosidade, ou curte esse estilo de rosa, assim, vai amar essa versão aqui, tá, gente? O meu frasco é o de 100ml, mas a Primacial também tem de 30ml, vem com borrifador, é ótimo pra carregar na bolsa. O próximo é um perfume que é um clássico, né, da perfumaria, um super amado meu, e eu vou indicar pra vocês o número 15 da Idem, que ele é inspirado no Coco Mademoiselle, na versão Old Parfum. Coco Mademoiselle, por mais que ele tenha, né, aquela saída alaranjada, ele tem rosas no meio, e eu acho que essa rosa faz toda a diferença nessa fragrância, porque ele é fresco, ele não é nada doce, ele tem almíscara, ele tem patchouli, ele é um perfume fresco, vibrante, né, muito elegante também, perfume que fica super bonito em eventos mais sociais, que fica, se você tiver bem vestido, ele vai super combinar, mas ao mesmo tempo ele também é um perfume muito despojado, que marca a presença, muita gente usa como assinatura, né, e o número 15 da Idem, ele tem um frescor muito maravilhoso aqui, levemente assabonetado, e eu sinto uma rosa bem aparente aqui, tá, gente? Uma rosa muito novinha também, uma rosa mais aberta, mais alegre, sabe? Nessa mesma nuance de rosa, cor de rosa, digamos assim, ele tem um fundo, assim, de cheiro de banho, essa fragrância aqui, eu amo e ele dura super bem, essa versão aqui da Idem, porém, é uma fragrância que tem uma rosa aparente no meio, sabe? É aquele coco mademoiselle, com aquele frescorzinho, com uma rosa passeando por ele a todo momento, então, maravilhoso, número 15 da Idem, mais um pra quem for lá na loja, testar na pele, porque eu tenho certeza que vai se apaixonar por essa versão aqui, principalmente pra quem não curte doces, tá? E o último, não menos importante, né, é o F337 da Primacial, essa é a versão, ó, de viagem, tá, a versão de bolso, agora eles mudaram aqui, né, o logo aqui da marca, mas eles vêm assim, os frasquinhos, tá, todos com borrifadorzinho, uma graça, esses daqui são frascos de 30ml, então vem bastante fragrância aqui, e esse F337 é inspirado no Cloé, na versão Old Parfum, que também não pode ficar de fora dessa seleção, né, Cloé é um perfume de ano todo, é um perfume com cheirinho de limpeza, é um perfume muito agradável, ele tem um leve atalcadinho de fundo, mas a rosa aqui, ela é presente, misturado com uma nuance esverdeadinha que ele tem, assim também se comporta o F337, com diferença que eu acho que o exalar desse F337, assim, o chamar atenção, a projeção dele tá bem boa, sabe, é o tipo de fragrância que você passa, fica bastante tempo ali exalando, então conheçam, né, pra quem ainda não testou, pra quem não conhece, o F337 vale a pena, porque ele tem um andamento maravilhoso na pele, e eu sinto aqui um floral mais concentrado, sabe, não tão fresco, então acho que pra quem curte essa pegada das flores aí, e com aquele fundo de cheirinho de limpeza que tem o Cloé, vai super curtir o F337, ok? Então é isso, galera, esses são os meus queridinhos com rosas, todos eles contratipos inspirados, de muita qualidade, como eu disse pra vocês, perfumes super queridos mesmo, que valem super a pena, além de se parecerem muito, tem um ótimo andamento na pele, deixem dicas aí pra mim de outros inspirados aí, que vocês gostam com rosas, algum que eu não tenha citado aqui, algum que eu também não conheça, que eu fico super curiosa vendo os comentários aí de vocês, ok? Quem curtiu o vídeo, não deixa de dar aquele like, aí pra mim, um super beijo pra vocês, e até os próximos. Tchau, tchau!